Olá amigos que falam Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de POP PLAY TIME CAPÍTULO 2 Hoje vamos fazer uma experiência muito louca nesse game, velho Hoje vamos nos transformar no Boogie Bot, mano Aquele robôzinho do mal, que praticamente ele fica nas profundezas da fábrica, onde praticamente os brinquedos são esquecidos Hoje vamos nos transformar nele e vamos ver o que acontece, velho Então se você é novo no canal, goste de POP PLAY TIME, FINALF, jogos de terror em geral e muito mais Se inscreva, ativa o sininho que eu passo o vídeo todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não notificar você porque ele buga Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, só bora, vamos dar um load game e bora lá Para a gente liberar o Boogie Bot, praticamente a gente tem que fazer algumas coisas diferentes dentro do game A gente terá que encontrar a placa dele, que praticamente fica naquele lugar Onde a gente assona alguns portões e alguma coisa assim do laboratório E também teremos que pegar um cartaz Depois que a gente fazer isso, simplesmente a gente desbloqueia o Boogie Bot de uma vez por todas Só bora, velho, só bora, mano, liberar o Boogie Bot Vem, eu tô muito ansioso, sério, porque praticamente a gente já liberou um monte de personagens Já liberamos a POP, a MAMI, já liberamos um monte de personagens E agora vamos nos transformar no Boogie Bot, velho Hello? Senhora, abre aí para mim que eu preciso virar o Boogie Bot e salvar alguns players dentro da fábrica Talvez só o Boogie Bot consegue salvar Será que ele vai ter super força, velho? Porque o Boogie Bot era usado para praticamente transportar caixas e coisas dentro da empresa de Plop Playtime Então, no caso, e se eu virar o Boogie Bot? Será que eu vou criar um super força ou uma super mão, garra gigante ou alguma coisa do tipo? Talvez, talvez Vamos lá, libera para mim Eu tô ansioso, cara, eu preciso muito virar o Boogie Bot logo Hello, PJ Hello Mano, eu queria muito salvar ele na fábrica Já salvamos o Bunzo Eu queria muito salvar o PJ agora, velho Leva ele no trem comigo para sair sã e salvo lá para o Play Carry Porque já que o PJ foi um personagem que viu o Kent atrapasseou, não foi falha dele, ele não morreu para a Mami Então, simplesmente Simplesmente, ele está vivo ainda dentro da fábrica Ou está com restos mortais dentro da fábrica, né? Porque praticamente eu acho que ele só foi danificado pela Mami Vamos lá Hello Vamos Vai começar, vai começar, vai começar Calma aí, Mami Deixa eu chegar lá perto da janela, senhora Não me ataca não, pera Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando Vai começar, vai começar Não se mexe Pula Pula, 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 pula Para, 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 não se mexe, não se mexa Calma Foi Vai, PJ Cadê ele, cadê ele? Tá, muito escuro Deu uma clareada, beleza Nossa, mas escurece toda hora, velho Como que eu vou enxergar o PJ? PJ Hello Ele está aqui ainda, velho Será que ele me ataca se eu ficar aqui? Acho que não, né? Ele está indo devagar Olha lá, olha isso, mano Ele subindo como se fosse uma aranha mesmo, tá ligado? Subindo pela parede What the fuck, PJ? Eu já estou bem Mano, essa porta aqui é bizarra, velho Eu queria muito ver o que tem atrás dessa porta Mas não abre, velho Ela está totalmente trancada Olha o tanto de sanguíto atrás dessa porta, velho Parece que alguém foi esmagado na porta Vamos descer Cuidado com o vidro Ai Bora Pega ali, vamos pular 3, 2, 1 Vai Uou Foi, 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 foi Sobe aqui Calma Balança Aqui está o cartaz da Mami Do Baby Do Daddy Beleza A gente vai encontrar o cartaz do Buggy Boot Agora Vamos coletar o cartaz dele E depois vamos direto na placa de som dele Que no caso é a placa de som que vai fazer a gente liberar ele, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero muito liberar ele, velho Eu fico imaginando Se ele é um robô E é um personagem gigantesco, velho No Pop Playtime Ele vai ter super força A gente vai conseguir só dar um tapa na cabeça da Mami e vai matar ela Passamos, ok Se eu não me engano o cartaz dele fica aqui em cima Então vai ser fácil a gente coletar Aqui, ó, o cartaz dele Keep your company, secret Ok Beleza Vamos pegar o cartaz Foi, ok Pegamos o cartaz dele Ah, tem que apertar, né Os botões pra gente conseguir passar Senão a gente não vai conseguir Calma De novo Opa Agora a gente vai lá pegar o Bunzo Buni Nosso querido ursinho favorito E depois vamos direto lá Simplesmente Virar O nosso querido Buggy Boot, mano Eu fico imaginando Eu quero muito que ele tenha super força, velho Porque se ele tiver super força Vai ser muito insano A gente vai ser o personagem mais forte da fábrica Até mais forte que a criatura agarra, mano Tá subindo pra lá agora A parte aqui Ok, tá subindo, tá subindo Puxa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Vamos só puxar um pouco pra baixo Aí, nice Uno Bunzo Dois Bunzo Três Bunzo Quatro Bunzo Cinco Bunzo Seis Bunzo Sete Bunzo Oito Bunzo Dez Bunzo Mano, peguei dez Bunzo Mano, eu fico imaginando Como que esse cara carrega todos os Bunzo assim, velho Não cabe no bolso não, velho Os Bunzo são grandes Ia pra três anos mais, velho Deixa eu subir aqui Deixa eu só pegar uma parada Deixa eu pegar o carrinho aqui, ó Pick up, Barry Olha aqui, velho Eles ficam travando aqui, tá ligado? Se liga Não Nossa senhora, posso ir direto Não Mano, olha o tanto de Bunzo que eu peguei E eu queria muito que a Playtime Call Pra eles realmente mandasse um só pra mim, mano Um ursinho só Nossa, eu pensei que tinha quebrado a máquina Um, apenas um ursinho, velho Um ursinho Do Bunzo, velho Eu ficaria muito feliz, cara Vocês não tem noção de como eu ficaria feliz Se eles me dessem pelo menos um ursinho do Bunzo Vamos lá Pega aqui a cartola Aperta aqui Aperta de novo Agora aperta esse Aperta esse Aperta de novo Foi, bora, mens Bora Bora virar o Bugbot E enfrentar a Mami sendo o Bugbot Oxi Oxi Por que tá fazendo barulho ainda, mens? What the fuck? Tava fazendo mó barulho aqui embaixo, mano Que susto, velho Eu pensei que a parada ia explodir, tá ligado? Tava fazendo mó barulho do caramba Vamos lá Vamos lá, tamo chegando Se eu não me engano A placa do Bugbot Ela fica aqui, né? Então a gente vai ter que desbloquear a parada aqui Pra depois virar ele Caramba, velho Eu tô muito ansioso, velho Pra virar ele, mano É um personagem que eu gosto muito, velho Muito mesmo Chegamos A placa dele fica do outro lado, né? A gente vai ter que atravessar pra cá Hi, mens! Uh! Foi Vai abrir aqui Energia pegada Vamos Uh! Mano, eu adoro essa parte, velho É a melhor parte que eles colocaram no game Vamos lá, vamos lá Vamos lá, tem que ser rápido Aqui Foi, 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 foi Liberamos a porta, velho Liberamos a porta Ok 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 É, a porta aqui não tá mais fechando, velho É como se ela tivesse travado mesmo, né? Cadê a fitola rosa? A fitola rosa, velho Eu acho que aqui dentro não tá não, velho Aonde pode estar a fitola rosa? É a única fita que eu até hoje não vim pro playtime, velho É essa fita, velho A fita que eu acabei não encontrando em pop playtime, mano Não achei ela em nenhum lugar Se vocês souberem onde que ela fica Comenta aí, mano Porque eu nunca sei onde que ela tá, velho A fitola rosa Era pra estar embaixo de alguma caixa Alguma coisa assim Mas a gente não consegue achar ela em nenhum lugar, velho Tá vendo? Não tá em nenhum lugar, velho Será que é do outro lado? Eu acho que não Porque se tivesse, a gente já tinha visto A gente não consegue achar ela em nenhum lugar, velho Mas também... Olha ela aqui, ó Achamos, achamos, achamos É uma fita que eu nunca tinha encontrado na minha vida, velho Peguei Pick up VHS tape Ok, agora a gente vai apertar aqui o bagulho do bugbot Pra ele travar Calma Vai 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 Foi, agora a gente coloca a fitola Calma Vamos desbloquear Essa é uma fita que eu não vi, velho Uma das fitas que eu não vi E a única que eu não vi até hoje É a mãozinha da mami É a mãozinha da mami, mens Que da hora, mano Essa filmagem eu não tinha visto ainda Ok Mas é só eles falando? Não sei Mas eu acho que é só eles falando, mens Não tem mais nada É, era só eles falando Agora a gente aperta aqui de novo De novo Uou Uou Porque eu só tô com uma mão, velho Eu quero a outra Tá ficando amarela, mano Se liga Se liga A mão fica amarela, velho Caramba, mano Agora eu tô com uma mão do bugbot E uma mão normal Que tá, no caso, querendo virar amarela Só que não vira Olha isso Que loucura, velho Que loucura Bora Bora, já estamos com a mão do bugbot, velho Já estamos mais fortes Ah Ah, ele destrói as paradas também Legal Calma Vamos ver se destrói a mami, né Não, não destrói Não destrói a mami Corre Ninguém destrói a mami Só a máquina de estruturar pessoas Vamos ver se ele é forte Caramba, velho Olha a força Olha a força Essa caixa que era impuxável antes, mano Caramba, velho A gente consegue puxar caixas pesadas Corre, corre, corre Depois eu testo essas caixas Mano, que da hora Eu consigo puxar coisas pesadas, velho Eu consigo puxar coisas pesadas dentro do game E também apagar as coisas dentro do game Isso é muito doido Vamos lá Que da hora, velho Que da hora E ele fica falando, mano Isso que é mais bonitinho, velho Isso que é mais bonitinho Ele fica falando, velho Será que ele... Olha que legal, mano Ele engancha a mão, tá ligado? Ó, ó Lugar novo Não sei se a gente consegue vir por aqui Calma Ah, perdi a mão dentro da tubulação Ah, tá de brincadeira, velho Será que eu consigo pular lá do outro lado? Não Legal Legal A gente morreu Legal Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Abre a porta Foi Toma 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 É, minha amiga Não adianta não Não adianta Não adianta Quis me matar Se ferrou Se ferrou muito Sorry, sorry É, eu acho estranho Porque agora Simplesmente quando a gente chegou Na parte da perseguição da mami Liberou a outra mão do nada É estranho, mas tudo bem Vou chamar a mamita Bye Falou Tchau Sobra a porta pra mim, senhor Por favor Muito obrigado Só bora, só bora Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Vamos lá Aqui Pra cá Pra cá Pra cá Sobe Sobe Beleza Bora Bora, bora Tão ouvindo Agora que eu vi que tem um cachorro na teia O cachorro na teia Eu nunca tinha reparado Tá ligado A mão aqui A mão aqui da criatura A mão aqui da criatura Garra Pick up Clow Hello Pop Olha como que ela fica Tipo Parecendo que ela tá sendo Abduzida Dominada Alguma coisa assim É muito estranho, mano É muito estranho, mano Mas tudo bem, né Acontece com as melhores famílias Vamos lá Ó, o player tá lá dentro, velho Quando a gente se transforma em outro personagem Simplesmente o player Ele avança no game E vai direto pro trem Opa Atravesei a porta, velho Vamos lá Hello, player Nossa, a mão não é essa Hello Tudo bem? Vamos vazar? Sobora Senha 2, 3, 1, 4 2 Nossa senhora Fiz merda 2, 3 1, 4 Foi Bora, player Player, deixa eu puxar a parada aqui Depois você me atrapalha, cara Bora, player Vamos fugir Bora Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nos tornamos O Bugbot, no caso E a gente viu que ele tem super força Inclusive ele puxa uma caixa gigantesca Com esses bracitos dele Salvamos o player Mais uma vez Aqui no trem E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Se inscreve e ativa o sininho Que eu posso ver todos os dias Daqui a pouco tem um vídeo Do Mr. Meat Mostrando um novo final E é isso Obrigado por tudo Comenta o cachorro do vídeo Comenta o cachorro do jogo Valeu, falou e foi O que é isso? O que é isso? E aí